Ó, mas a polícia matou o estudante Falou que era bandido Chamou de traficante, filho A justiça prendeu o pé rapado Soltou o deputado E absorveu o pé de vingado Até quando você vai levando porrada Ó, eu tenho algo a dizer, explicar pra você Mas não garanto, porém, que engraçado eu serei essa vez Para os parceiros daqui, para os parceiros de lá Se você se importa como um homem, um homem Será que você mantém a conduta? Será que segue firme e forte na luta? Aonde os caminhos da vida vão te levar Se você aguenta ou não, o que será, será? Mas sem esse caô de que tá ruim, não dá E se eu já vi, enfim, enfim, deixa pra lá Tá ruim pra você também, tá ruim pra mim Tá ruim pra todo mundo, o jogo é assim Se tem sorte no jogo, feliz no amor Que nasceu pra malandragem, não quer ser doutor Há 500 anos, essa banca manda a fé Aba a sua cabeça, já quer, hein? Tira roda que tu tira, qual é? Essa marra que tu vem, qual é? Tira horas pra ninguém, qual é? Qual é, ninguém, qual é? Essa onda que tu tira, qual é? Essa marra que tu vem Tira horas pra ninguém Qual foi, vem, se tá viajando, né? Vem, chega devagar no minutinho, vem Vem devagar no sabatinho Malandra que sou, não vou vacilar Pois sou o que sou e ninguém vai me mudar Porque eu tenho um escudo contra o vacilão Papel, caneta e um mic na minha fala E é isso que é preciso Coragem e humildade Atitude certa na hora da verdade Diz o que você precisa pra evoluir Diz o que você precisa pra sair daí O rock é o som O Brasil é um lugar incomodado Que se mude, eu tô aqui pra incomodar Olha, de que lado você fala? Seu samba de que lado? Na hora que eu for o home É melhor tá preparado Lembrando de uns bros Comecei a pensar Que eu me organizando Eu posso desorganizar E eu me... Nessa onda que tu tira, qual é? Nessa marra que tu vem, qual é? Cira onda que tu vem, qual é? Qual é, negi, qual é? Essa onda que tu tira, qual é? Essa marra que tu vem, qual é? Cira onda que tu vem, qual é? Qual é, negi, negi Negi Porque já que eu sou brasileiro E que o som do pandeiro é sergueiro de direção Já que subi nesse ringue O país do suígue é o país da contradição Do canto pro rei da levada Na lenda embalada Na língua da percussão A dança, mofão, modéboa Jogando a magolebo, chapa nessa acção Quem foi que fez o samba e bola? Quem foi que fez o samba? Quem foi que fez a elma gemer na boa? Quem foi que fez o corpo? O fogo, o fogo, o fogo, o fogo, o fogo, o fogo, o lugar Quem foi que fez o samba, o cantor de lagoa? Já que eu sou brasileiro Do tempero, do batupe, do trupe Do brincadeiro, do bandeiro, do revico Do funk, do funk, rock Do sol pra patinela A dança, mofão, a passarela A dança, mofão, a brasileira Despeçando na ladeira, na zoeira da vanguera A dança, mofão, a brasileira Despeçando na ladeira, na zoeira da vanguera Quem foi que fez o samba e bola? Quem foi que fez o povo ou samba? Quem foi que fez a elma gemer na boa? Quem foi que fez o corpo cierta E deixou o homem no lugar? Quem foi que fez o samba cantor de lagoa? Que eu vou confotar, discoretou, oio Por hoje. Comprado. Embagado. E me diz quanto foi. 0,800? A velha Maria, que coisa boa. Ei, diga correto, pôde, comprade, flagrade E me diz quando foi, e me diz quando foi E me diz quando foi, e me diz quando foi E me diz quando foi, e me diz quando foi E me diz quando foi, e me diz quando foi E me diz quando foi, e me diz quando foi